Música E o governo do estado investe 110 mil reais na aquisição de 30 computadores que serão utilizados no policiamento de trânsito. 11 deles serão utilizados na capital. As informações com a Gislaine Vidal. Nós estamos aqui no gabinete do governador onde serão entregues então esses equipamentos que todo sistema de segurança de trânsito vai utilizar a partir de hoje. São palmes, ou seja, computadores de mão e nós vamos conversar com o secretário de segurança que vai explicar como que vai ser na prática que os agentes de trânsito vão utilizar esse aparelho. Vai mudar bastante a rotina de trabalho de policiamento e fiscalização, né secretário? É uma forma de modernizar e até capacitar também todos os operadores de polícia nesse momento de festividades que a polícia está passando e o DETRAM faz parte do nosso sistema de segurança. É uma ferramenta moderna, pesquisa online da situação do veículo, da pessoa, inclusive de antecedentes também, a polícia determinar a prisão de elementos que tem a mandada de busca aberta e futuramente servirá também para aplicar as multas online. Nós temos aqui um dos exemplares onde os agentes vão poder, aqui na mão mesmo, como eu estou segurando, acessar todas as informações do banco de dados do SIGO, que é o sistema de policiamento de segurança aqui do Acre, como também do DETRAM. E a gente conversava há pouco com relação às pessoas que não portam documento e já pagaram. Tem ali o comprovante do pagamento, mas não tem o documento novo. Então vai evitar até mesmo que essa pessoa seja autuada com relação a essa multa. É verdade. O sistema identificará se está quitado as suas obrigações, as suas taxas ou não. Obrigada, secretário, pelas informações. Gislaine Vidal para o Gazeta Alerta. Obrigada.